A gente só trabalha com consertar as coisas da casa. Esse negócio que a senhora tá pedindo aí é outro tipo de profissional. A gente não faz isso. A senhora vai gastar seu dinheiro à toa. A gente nem sabe fazer essas coisas. A gente não... Tá bem. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tá bom. É o quê, velho? O que foi isso aí? Ai, meu Deus do céu, cara. O que foi que tu consertou pra ficar desse jeito aí? Eu fui consertar um chuveiro, Cleício. Eu tô chocado porque eu levei um choque medonho. Eu botei a mão onde não era pra botar. Oh, meu Deus. Não tinha fio terra nesta casa, não, rapaz? Eu perguntei ao dono da casa. Quando eu virei pra botar a mão, eu digo, e o fio terra? O homem meteu a mão... Aonde não era chamado. Cara, eu disse que não ia dar certo esse emprego pra gente, cara. Esse negócio de arrumar coisa. Deixa eu me sentar de bandinha. Isso é culpa da Zé, fó. Regine, foi cacete. O nome dela é... Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Mas poderia ser... Chegou. Menos alegria no dia de hoje. Dá o cheirinho aqui. Ei, vem que eu não tô pra gracinha hoje. Olha... Pega e leve com a gente, minha flor de Mandacaru. Quem não tá pegando nada, leva os clientes. Viu a reclamação toda hora? Ei! Ninguém quer comprar com a gente mais não, viu? A gente vai ter que se mudar de bairro. Os clientes querem tudo uma experiência profunda. Não dá certo, minha filha. A culpa é deles. Mas também me diga se isso é jeito de se apresentar pro cliente. Parece um pug. Você não sabe o que eu sobrevivi. É, o moleque pegou um choque 220. Que choque? Eu tô falando do fio terra. Perdão, perdão. Mas também com dois cafos sul, que nem vocês. Como é que eu vou divulgar negócio de serviço de homem de aluguel? Ai, olha, vocês vão me quebrar, viu? Mas onde tem homem de aluguel, quebrou as conserta. Meu Deus, eu preciso de uma figura decente pra representar essa empresa. Ah, mano, tá aqui o ventila, mano. Firme e forte. Obrigado, obrigado. Você trouxe o ventilador pra esfriar o boga do rapaz. É o quê, rapaz? Eu vou lá pra dentro me dar uma ajeitada no meu cabelo porque eu tô me sentindo tão chocado. Não há de quê, né, mano? Como diz a Sãozinha, família é pra essas coisas, né? Agora aqui, ó, se liga. Eu vou precisar de um adianto. Nada disso, porque Sãozinha diz família é pra essas coisas, menos pra dinheiro, entendeu? Não é isso não, mano. Eu vou precisar de uma luz. Não conserta o ventilador, não sabe consertar a luz, rapaz. Não, mano, eu tô precisando de uma ajuda, mano. É o seguinte, eu e a Sãozinha, né, a gente vai fazer agora aniversário de namoro. Então, tipo, o que eu tô querendo, assim, surpreender ela, né? Termina com ela, é a surpresa. Ô, menino, corre que se diga pro menino. Não escuta, não, essa bestalhada, não, viu? Ó, deixa eu dizer, você quer fazer uma surpresa pra Sãozinha? Deixar ela chocada, a menina no chão? Pois eu já tenho a solução, viu? Josebson! Mano, que isso, mano? Que animal! Me respeite, animal, é sua mãe, viu? Vixe, entende tudo errado, mano. Valeu muito, Jennifer. Valeu muito, Aranel. É deptocreto. Mano, que animal! Me respeite, animal, é sua mãe, viu? Vixe, entende tudo errado, mano. Valeu muito, Jennifer. Valeu muito, Aranel. É deptocreto. Fica embaçado, né, mano? Oxê, como assim? Tu não é estouradão? Tu não é bonzão? Não, é que o cartão que eu uso é o cartão da Sãozinha, né? E o cartão não tá comigo. Aranel, você, como diz Sãozinha, é um homem muito rico. Cadê seus cartões, Aranel? É, mano, é que tipo assim, o meu cartão é um cartão internacional, né? Ô, vigarista, o que isso tem a ver aqui com a história do Brasil? Brasil, hein, meu irmão? Não, é que meu cartão é internacional, né, mano? Ele tá fora do Brasil. Aí, muito da hora esse buquê, mano, muito bacana. Isso daqui é o quê? O chocolate? Não? O buquê é de flores, tá vendo, não? O chocolate tá aqui, ó. E o bom é que os dois dá pra comer e depois você pode palitar os dentes com o espinho da flor que tá aqui, jumento. Perguntou besteira, leva rasteira. E quem não gostar, que se exploda, viu? Vou sair logo dessa cena aqui. Eu demito, viu? Eu demito. Mas, venha cá, Aramel. Como vamos acertar isso aí? Me diga. Ô, mano, quebra essa aí e vai, mano. Pô, eu consertei o ventilador aí pro negócio de vocês, vai. E o que mais que você sabe consertar? Me diga aí. Ah, eu conserto tudo, né, mano? E assim, eu sou curioso, sabe? Eu sou aquilo que os pessoal chamam de pau pra toda obra. Aramel, é porque você sabe que Sãozinha adora presentes caríssimos. Chocolates, flores e ainda mais essas, já que são compradas diretamente no aeroporto. Ou seja, três vezes mais caras. Pô, mano, eu consertei aí o ventilador, né? Será que isso não paga? Paga? Paga sim. A primeira parcela. Mas aí, Aramel, se você fizer uns bicozinho lá nos jardins, fica tudo quito e a gente se acerta. Ô, velha, gostei, jogou duro. Você me deu uma ideia agora? Olha aí, brother, ela agora jogou fácil nas quatro linhas, fez de cabeça, entrou com bola e tudo. Esse cara vai ser o nosso homem de aluguel. Eu tô com a sua opinião. A mesma minha, a mesma sua. Não, combinado, mano. Agora aqui, só não pode vazar pra Sãozinha. Aramel, onde tem homem de aluguel? Não tem alojamento, Aramel. Ai, esses são meus meninos. Então, se todas as partes estão de acordo, partiu Jardins. Partiu Jardins! Homem de aluguel, Aramel, o nosso homem de aluguel. Eita, quente! Quem aqui tem personal? Que agora a onda é personal, né? É caro! E tem personal pra tudo, gente, o povo inventa. Personal pra cachorra agora, né? Tem o personal da academia, personal fit. Tem o personal style, que o rapaz aqui disse. Style é quando a pessoa veste a outra. Lá em casa é a minha mulher, não tem essa. A mulher que veste. Ainda veste reclamando. Porque a mulher bota a roupa em você quando eu digo, que é, amor, tá bom? Ela está um lixo. O diabo de roupa é essa. Eu linda desse jeito. Eu com a roupa dele, tu vai com um lixo desse. Eu gosto de alguns personagens. Mas eu queria um personal de verdade. Uns personagens que é muito importante ter na vida. Pra mãe da gente. Um personal pra mãe da gente que mexe na internet. Devia ter. Porque a mãe da gente mexer na internet. A pessoa curte todo mundo. Curte umas pessoas esquisitas. Tudo bem que lá em casa, pessoas esquisitas parecem com a minha família, né? Nós somos parecidos. Mas sai curtindo tudo, né? Mãe às vezes bota uns mensagens sem noção. Aquelas mensagens de grupo de família. Bom dia. Que a pomba do divino esteja com você. Outro que eu queria era pra churrasco. Porque você paga um rodinho de 60 conto, às vezes você não come os 60 reais todos. E o personal do lado tá ali te incentivando. Eu come a picanha. Come a carne. Eu comi agora. Vai comendo. É agora. Olha a picanha. Já comeu a maminha? Já comeu o cupim? Tire o pim. Como o resto. Beba o suco. Já tomou suco de maracujá? Eu digo, rapaz, o mara não. Mas o resto já. Moral da história. Tem que ter personal? Tem. Mas eu vou dizer. Os Rony inventa cada história. Presta atenção. Ô, mano. Eu preciso agora esconder a surpresa da açãozinha, mano. Eu escondo, papai. Eu já trabalhei em filmes de Hollywood. Ele sabe. Eu escondo como tivesse no filme, negão. Me dê, papai. Eu já trabalhei no filme muito famoso daquele grande escritor, Bertin Richards. Se liga aí, ó. Tô. Quê, quê, uau! Matritte. Você tá esperando alguém? Tô, Aramel, tô Sai, sai pra pegar minha visita Tô brincando, rapaz Sabe que essa parte aqui da casa é sua A minha é o calabouço lá dentro, cara Ah, você me pegou nessa, hein Me pegou, irmão Meninos Coloquei um cartaz enorme Minha frente do prédio, vai chover de pedido Ai, eu estou tirando meu cavalinho da chuva Aramel, o seguinte é isso A primeira missão é arrumar o ar-condicionado do 509 Ah, isso é muito fácil, né Porque eu já consertei vários ar-condicionados, né É lá das minhas mansões, né, mano Mas é chique, né, mano Então tá bom, então vai lá, faz teu nome Dá teu nome e ajeita isso aí Então tá bom, então agora eu vou lá no 509 Não é isso? Isso Pra acabar com o calor da vizinha Isso aí Ah, isso aí Nós vamos estourar isso Calor? Gente, eu ouvi errado Ou o Aramel falou que ia acabar com o calor de alguém? Calor? Que mel? Aramel? Cleisson, você ouviu alguma coisa? Nem de mel eu gosto, minha filha Eu achei estranho, eu falei calor, não sei Ah, o calor da Jennifer Que nós estamos loucos pra ficar selvagem Ai, gente, eu acho que eu tô precisando de algum descanso Desculpa aí, viu Eu tô escutando umas coisas estranhas Eu tô escutando umas coisas estranhas Desculpa, gente, desculpa Vai descansar e nós vamos trabalhar aqui a noite toda Que eu já tô selvagem E diz uma coisa, eu fiquei curiosa agora De que? Surgiu uma dúvida O que? Esse negócio aí de resolver calor, não sei o que Como é isso aí? Sei muito bem o que você tá querendo Eu vou apagar esse seu fogo aqui agora, hein Vai! Do beijadão, do beijadão É, rapaz O distinto casal poderia me dizer O que diabo é isso aqui? Rapaz, eu... É o calor, rapaz Ah, o calor, né? Depois você baixa seu fogo Senão você vai ver o tamanho do meu extintor, viu É Já tô vendo aqui o que é que você veio trazer Eu conheço muito bem quando você sobe com esses papelzinhos aí Conta pra nós pagar E se dá conta não, bastardo E é o quê? Não é da sua conta Ai É, tô se prazer É gênero, você quer... Ó Painzinho lindo Isso aí é tudo pedido do porra aqui do prédio Eles viram o anúncio lá embaixo na portaria Ué, legal! Eu disse que esse negócio ia me dar lugar Aqui no Jardim, a bombada, nós estourar Xiii Eita, eita, mas aqui é a carga horária, viu? O Aramel não vai dar conta desse tanto de mulher aqui não, meu filho Ah, mas aí é problema dele, ele desfile Por que o Aramel não vai dar conta? Do mele, melzinho, Cleicinho Ah, eu adoro mel Ah, mentira que você não gostou de mel? Não, agora tá gostando do mel A gente tem que ir, que a gente tem que pagar várias conzinhas Eu não como, mas ela come Então a gente vai no mel dela Tchau, Donzinho Tô sentindo que minha testa tá ficando quente Severina! Severina, eu tava... Gente, que coisa linda! Não é essa? Pois não tava ali no cantinho escondido? Aí eu botei dentro da água, né? Pra uns bichinhos não morrerem Ai, ficou lindo, você fez muito certo De quem será, Severina? Não sei, só sei que vem com esse monte de cartão aqui Junto com ele, ó Deixa eu ver Homem de aluguel Aramel Severina, agora tudo faz sentido Sãozinha, eu acho que você está se precipitando E precipitando o quê? Toda hora é a mulher precipitada Mas tá aqui a prova, Severina Tá aqui o homem de aluguel Não, não é porque o aramel é lindo É, ele é lindo, é Bem torneado Todo gostosinho, assim, saliente Severina! Ele te ama É, minha querida, mas aqui eu não tenho mais nenhuma dúvida Que o aramel, ele está Passando um cabo na vizinhança É, vó, eu tô sabendo já Tô sabendo dessa passação de cabo do aramel Tá fazendo É você que tá sabendo E as mulheres do condomínio toda, viu? Abre o olho, minha filha Abre o olho Ai, Severina, você ouviu isso, Severina É por isso que minha testa tava esquentando, Severina Sozinha, ó Longe de mim, queria fazer fuxico, futrica, fofoca Assim, mas eu escutei Que o aramel combinou alguma coisa com os Rony Com os Rony, Severina? Falei besteira, falei demais Não, Severina Você não falou besteira não, sabe por quê? Porque esse numerozinho que tá aí É o número dos Rony, é o número dos meus irmãos Sabe o que é que meus irmãos estão fazendo comigo, Severina? Eles estão usando o meu namorado Como homem de aluguel É isso Já tava aqui, negão Já deixei guardado Aí, os traidores Os traidores É o que, negão? Ronyvaldo e Rony Clemson Olha pra vocês O que nós fizemos? Vocês são traidores Meu Deus do céu, descobriu a surpresa, cara Que coisa feia fazer isso com a irmã mais velha O aramel pediu segredo O aramel pediu segredo e vocês foram cúmplices com ele Seus cúmplices de aramel A gente só queria ajudar, rapaz E o aramel, ele só queria Mano do céu, o que que tá acontecendo aqui? Eu descobri tudo, aramel Seu homem da legada Viu? E agora aramel Vai ser muito difícil, aramel Eu engoli isso aí, viu aramel? Ah, mano, não tô acreditando, mano Que eu errei no sabor do chocolate, mano Que povo que é essa aqui da reunião da Tapaué? Brincadeira, hein, Jennifer A Sãozinha não gostou das flores e do chocolate que eu comprei Chocolate? Aramel? Quer dizer, então, que Aquelas flores e esse chocolate Você comprou Pra mim? Pra comemorar o nosso aniversário de namoro Ai, aramel Nosso Aniversário De namoro? Não vai dizer que você se esqueceu Mas que história é essa de homem de aluguel? Oxe, amiga, tem nada a ver, não Não, aramel Eu tava fazendo comercial do homem de aluguel, nossa nova empresa Ah, é, dona Jennifer, e por que posso saber o aramel? Olha pra cara dele, olha a pele desse desgraçado Olha aí, olha aí o dente dele, o oião dele Tem gente que contrata ele só pra ficar no escuro oiando pra pessoa Ô, amiga, ô, amiga E outra coisa, né, amiga Tu queria que a gente contratasse, quem? Um tirulipa? Que alegria Que cabaré é esse nessa casa, hein? Tá rolando as faxinas Bonito, não tem um rato morto na pia, não, né? Bonito pra cara de vocês, muito bonito Bonito, bonito, bonito Não tá ainda, não Mas vai ficar, né, Clecio? Porque nós tamo ajeitando a casa do seu jeito Do jeito que você quis Olha, aqui vai ficar, ó, um brinco Ô, meu Deus do céu, se a gente não sabe o método, amorzinho Vem cá, saudade de você Tanto tempo que não me dá um bracinho aqui A gente tá fazendo na calma, porque é uma terapia pra gente Entendeu? A gente faz devagarzinho e vai curtindo, entendeu? A cada copo que a gente vai pegando É coisa de mente, né? Eu aprendi, eu fiz coach A cara nem arde, né? Nem arde Seja de ser safado que quando eu sair daqui Essa casa talvez esse mesmo cabaré que tá agora Minha bichinha, nós estamos tentando limpar Esse local pra vender aquelas quentinhas que tu arruma Pra gente vender pra ninguém, porque ninguém compra Enquanto vocês estão aí fazendo pedido em hora Ação, eu tô aqui, ó Com pedido em ação, aqui, ó Um pedido? Dos bons, viu? Ó, tava passando ali, tinha uma obra Dei uma conversada com os pedreiros E agora a gente vai vender almoço pra eles Todo dia aí, ó, pros peões da obra Clecio, Clecio Clecio, são 20 pedidos Tem que respeitar o que é pedido 20 pedidos, tio 20 pedidos, aí faz nosso nome, negão Aí nós estamos feitos A minha parte eu já fiz Agora é com vocês, ó Dei conta disso aqui Porque é aquela velha história, né? Quem pariu o Matheus Que balança, né? Não, que você não tá merecendo Só depois, é? Olha, macho, e agora Como é que nós vamos fazer essas quentinhas? Nós não sabemos nem quem é o Matheus Que pariu Ah, o Clecio, o Matheus Clecio do Jorge e o Matheus Do Vila Mix, Clecio Agora, Clecio, vou dizer uma coisa pra ti, viu, velho 20 refeições pra pedeiro Cada pedeiro come que nem um jumento Isso é verdade O quê? Os pedeiros comem que nem aqueles rostos de vale Ei, comem bacia mesmo É verdade, vai ser difícil E agora, como é que nós vamos fazer esse pedido? Clecio, eu tenho uma solução Você tem? Capitão? Capitei Eu tenho uma solução Levar pros jardins e cozinhar lá Então já é a segunda solução, não é isso? Por quê? Porque a primeira era desistir Mas os ronem não desistem Então, partimos do jardim! Faz teu nome, negão Ei, alguém aqui já fez promessa? Tem promessa pra cumprir? Já, até a gente tem, né? O pessoal disse que promessa é dívida Eu já paguei as minhas promessas Tô devendo só as minhas dívidas ainda Não deixa acumular suas promessas Porque é horrível Eu vou dizer pra você Porque eu prometi pra mim mesmo no Réveillon Que ia perder 5 quilos Eu perdi uns 5 Mas arrachei mais 10 Eu mesmo fiquei na vantagem, né? Tem um tio meu que disse que ia parar de fumar Na festa de Ano Novo Lá vem o tio meu, ó Eu digo, tio! Ele disse, não Eu prometo pra você Que esse é o último cigarro Eu digo, tio Só tem que prometer primeiro E parar de beber Porque esse aí não cigarro Isso é uma caneta Mas olha, promessa de vó A gente não pode deixar de cumprir não, viu? Quer ver? Presta atenção Aramel 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 Mano não, meu amor Por favor Já pedi Mano não Eu esqueço, mano Aqui, essa história da doação aí Tá um pouco embaçada aqui na minha mente Tá bom, meu amor Vou explicar de novo, tá? Você Você Não, você Eu Você vai fazer uma doação Doação Estar ao meu lado Na coluna da Suzy Negromont Mas pra quê? Ela vai publicar esta foto E todos vão ver Que eu não estou na pior Além do que, meu amor Essa foto Ela vai até a China Pra algumas pessoas verem O monumento que eu tenho ao meu lado Ah, isso é verdade, né? Mas aqui Desde quando Que sopa é doação? Claro que é, Aramel Pobre adora sopa, meu amor Quando tem qualquer restinho na geladeira Pobre faz o quê? Come Come, mas também faz sopa, Aramel Pobre, sabe viver É, é, é Isso sabe, isso sabe, isso sabe Aí, esse papo de sopa aí Me deu foi uma fome, hein? Deu fome, foi? Vem cá, comendo esse sopão Vem Vem Lá vem você, né? Pô, vai que aparece alguém aí, hein? Vem, Aramel Me serve no seu prato Me joga no seu bandejão Pai do céu Pô, meu pai do céu É o quê, velho? Ai, nossa senhora Olha a nojeira Aqui no lugar de comer, rapaz Nojeira É vocês chegarem sem avisar Eu estava aqui Ajudando Aramel A tratar das comidas dos pobres Não é, meu amor? E aí eu ainda vou comer Olha a coisa das comidas da gente Eu vou comer Aí, manos Se liga Eu, Aramel Trindade Vou fazer uma doação aos pobres Rapaz, já que você está todo caridoso Por que você não ajuda a gente Ah, mano? Um dinzinho Para a gente servir uma rapaziada Que tem ali Para esses anos Ai, meu Deus Como vocês são egoístas Não estão vendo que Aramel está aqui Tratando da comida dos pobres? Ocupado Agora só falta a Severina cozinhar aí E foi Pronto Ai, mas não vai dar para a Severina cozinhar Porque a Severina chegou aqui hoje cedo Toda abusada e falou Toda naçãozinha Hoje eu não vou fazer nada nessa casa Não vou passar, não vou cozinhar Não vou fazer nada Porque eu acabei de fazer as unhas Deixa a gente cozinhar A gente sabe fazer uma sopa maravilhosa Contanto que você divida com a gente A gente faz a sopa para você E aí a metade você dá para nós Para entrar para os piões Quem está precisando Boa ideia, gostei Então arruma o dinheiro Arruma a seda Para a gente poder comprar os ingredientes Receba Ah, é? Família é para qualquer coisa Menos para dinheiro Vocês não já sabem disso? Não Mas hoje eu estou em irmã caridosa E vou abrir a geladeira para vocês A geladeira que ela não cabe, papai Olha aqui Ai, Clem, olha isso Toda para vocês Vem, irmão Valeu, mano Essa é só bem gostosa Eu cheguei o negócio E eu não ia bota, Clem Vamos botar aqui, sabe o que? Cenoura, toda sopa tem cenoura Cenoura, cenoura Capa tem cenoura Esse aqui é o que? É o barramalho É o barramalho, bota aí Aqui, cebola Ah, que mesmo que a gente diga que não goste Todo mundo bota Bota porque esse burro faz chorar Batatinhas que não podem ficar sem batatas Batatinhas quando nasce espararama na panela Tem o Whey, bota Ninguém quer pedreiro fraco, né? Tudo fitness, os pedreiros tudo bobados Aqui eu acho que já foi Já foi, né, Clem? E aí, e aí, como é que está a produção? Fizeram o que? Como é? Já está pronto? O que foi? Ô, querida, você é cega Tá vendo? Nós não fizemos Você se diria, ó, piapa, sopa Hum, então vai ser sopa, né? Sim, sim Ó, é o seguinte O chefe dos peões já falou comigo E disse que se eles aprovarem aí, ó Nossa marmita, nossa sopa Eles vão fazer pedido todos os dias Para trabalhar Para trabalhar Opa, papai, nós somos empresários Vamos fazer um nome, pai, agora Agora só falta a gente aprender a ligar aquele fogão daqui Que é aquele... É diferente o tal do cu que queima, né? Mas precisa ter fosco Se tiver fosco, eu ligo Vamos parar do fosco Como vocês são pobres Ai Quem já viu? Cookie top, ligar com fósforo Vem, vem logo, vem logo Que eu ensino vocês a ligar isso aí E como é que liga isso aí? Se tu é uma bichona mesmo Se tu não souber, viu? E tu queimar, meu Deus Severina! Eu pego tudo Severina? Cadê severina, meu Deus? Cadê severina? Severina! Ai, meu Deus, eu quero encontrar severina Para dizer para ela que tinha ração lá na despensa Ai, meu Deus Trouxe aqui Ai E a comida das rolinhas Que eu pedei o simples linda para fazer E agora eu faço o que com isso aqui, hein, vô? Põe a ração aqui Mexe bem E vamos levar para ela Essa ração aqui É graças a Deus Com minha promessa Ela vai ficar boa Vai ficar ótima Eu te desmantelos, viu, meu amigo? Se ela não ficar boa Ela morre de vez, viu? Ô família desmantelada essa Pelo amor de Deus É só colocar os caneco d'água Colocou Crenço! O que é isso? Rapam! 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 A panela, Crenço! Cadê a panela? Eu não tô sentindo o braço, não Guardinho Ai, Guardinho Por favor de Deus Cadê a panela que tava aqui? Quem suma é morre Vai morrer é o nosso negócio Se esse negócio tivesse sumido O que é que tem nosso negócio? Oi! Cadê a panela? Opa! O que foi isso aí que aconteceu? Nada Cadê? O que? Cadê a sopa? Quero saber quem tá mexendo aí essa sopa Eu vou mexer? Você sabe que o meu mexido é bom? Ai, Clíster Eu nem lembro mais como é teu mexido e todo o tempo que faz Não lembro Vai lembrar agora? É mijador pro mijador, Cléde! Está com pau, Cléde! Mijador pro mijador! Vai o mijador! Pega a sede agora! Pega a sede agora e vai! Esse pai tá com a sede! Ei, ei! Pega a safado! Afasta sua colher de pó dessa panela, hein? Ô, Painho! Este coisa! A gente tava aqui falando da sopa O senhor não sabe que se não mexer desanda? É? Desanda, sei! Quem desandou foi o interfone Aliás, eu vim avisar Pra variar, o interfone tá quebrado Que diabo de porteiro é tu que não vale pra nada? Nem pra ser um porteiro? Não é? Eu sou o melhor porteiro de São Paulo E vou provar Pra onde? Bora, Zé, porque eu quero que você fique na portaria um pouquinho É gênio você tá indo Ô, pelo amor de Deus E, ó Ó Fica tranquila Adiante o seu lado Eu não aguento mais andar com esse saco não, meu irmão Não aguento mais andar com o saco Tu não viu o negócio que tava aqui em cima não? Sumiu! Ixi, Maria Dona Santinha mandou misturar uma ração que tem aqui Foi um sucrilho do cão e deu pra porca E agora a gente fala o quê? Tu não tem uma solução não, velho? Ajude nós Eu tô com um saquinho de pão aqui dormido Tá parecendo uma bolinha de sinuco, miserável Fala, meu Deus do céu Aqui dá pra comer Bora lá pra dentro pra ver o que que dá pra gente fazer, bora É, velho, 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 velho Tudo direitinho, entrada, até isso tem Minha mãe só fazia arroz, feijão e purê Chegar no dia era purê, feijão e arroz Chegar no dia era arroz, feijão e purê De novo eu dizia, mamãe, você não vai variar não, mamãe Mamãe bote pelo menos uma batata frita, né? Ela dizia, meu filho Toda batata frita dentro da boca é purê, meu filho? Vou mastigar pra tu? Tu quer ser um adulto que a mãe é obrigada a amassar pra tu comer? Rapaz! Na casa do meu primo toda vez que terminaram de comer o doce Docinho pra quebrar Aí eu dizia, ai papai, Docinho Chegaram na minha casa e dizia, mamãe, cadê o doce? Ela, toma banana Dava banana pra eu comer e meu primo tirava onda comigo, viu? Tirava onda comigo, dizia, na minha casa tem pudim? Na minha casa tem pavê? Na sua tem banana? Eu digo, na sua casa quem fez foi a cozinheira Na minha casa quem fez a sobremesa? Foi Deus Por isso, quando a caridade é muita, o santo desconfia Quer ver? Presta atenção Aramel Ai, Aramel Que essa sopa me deu um calor, Aramel Você quer que eu ligue o ar? Hã? O ar Ai, Aramel, eu estava falando de outro calor, meu amor Ah, já entendi, foi tudo Vem, Aramel Vem, vem Vem, onde é que nós fomos? Mano do céu Ei, o que é isso aí, velho? Ah, negão, que história de funda é essa, eu ouvi? Nós estávamos falando de fundos monetários Sim Gente rica como Aramel, fala de fundos monetários Aqueles fundos de aplicar, né? Aplicar na poupança aí, viu? Estou vendo, hein? Olha aqui, mano, eu quero saber da sopa e a sopa, mano A sopa? A sopa? A sopa tá dando sopa Fugiu Porque sopa é arte, né, amigo? Não é? É evolúvel O pessoal acha que cozinhar é só cortar as cores, jogar dentro e deixar... Não Não, amigo, ei Tá, tá, mas e aí? Quando é que essa sopa fica pronta? O quê? A sopa? A sopa? Deixaram a porteira aberta e o touro entrou Cadê o interfone? Estou aqui, porteirofone Aí, ó, pegou uma ideia Só anunciar que a madame já tá lá embaixo Posso introduzir? Não, não, não Fala pra ela Espera só um pouquinho Vamos, a mulher chegou Chegou Cadê a sopa? A mulher chegou Tá vendo aí, Sô Zabestadê? Eu sou o melhor porteiro E você, a gente sabe, nem faz relação Pô, tá mesmo? Pô, tá lá Desleve Não Suzy Negromonte, querida, seja bem-vinda Ai, muito obrigada A nossa mesa de residência Seja muito bem-vinda, ei Oi, tudo bem? Tudo, tudo bem? Ai, linda Ai, gente, que família linda Olha, a caridade que vocês estão fazendo A caridade é linda Os pobres são lindos É verdade, Suzy Ai Inclusive, eu tenho dois aqui em casa Só não tenho mais porque não tem espaço Não, 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 mas eles são tão bonitinhos A gente dá um belo caldo Ih, um caldo não Que ela lembra de sopa, rapaz Olha Olha, então, Aramel Você tá preparado pra fazer, assim, uma foto Bem linda pra nossa coluna social? Eu vou ser bem sincero, tá? Eu tô hipernervoso A única coluna que eu conheço é as colunas lá dos prédios que eu fazia as instalações O quê? Coluna? Coluna de prédio? De instalação? Colunas Aramel é um grande empreiteiro É Sabe o que é, Suzy? É que Aramel, ele é muito rico Ah, ele é rico? Ai, que lindo, lindo, lindo você ser rico Então qual vai ser a sua doação aos pobres, né? Sopão Sopão? Sopão Eu acho lindo Ele vai buscar o Sopão, hein? É quem? Você Eu vou buscar? É você O que que eu vou buscar? O Sopão Ai, tem Sopão? Tá lá dentro Sopão Lá dentro Que Sopão, Clésio? Tá lá dentro, rapaz Suzy, minha linda O que que você acha da gente tirar logo agora a foto? Não, não, acho melhor a gente esperar o Sopão aí Faz todo mundo, assim, uma foto em volta do Sopão, é bem melhor Não pode ser, né? Tá aqui, ó Já pode chegar Gente, calma, temos visita Chegou, vai do saco Ho, 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 ho Olha aqui O Sopão É o Sopão? Sopão Tá aqui? Sopão Tá aqui dentro o Sopão? Peraí Pode pegar Gente, mas o que que é isso? Isso é Sopão Exatamente Justo Sopão Vocês pediram o que? Estamos mentindo? Não O que foi acordado? Sopão Sopão aos pobres de Aramelo? Peraí, isso é algum tipo de brincadeira Não tem muita Vocês estão rindo da minha cara Porque eu não tô achando isso bonito, não É, não, dona Suzy Na verdade, aí foi a porca Então vocês vão doar uma porca tão... Não, 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 a porca entra na doação Mas aí já é de outro jeito De outro jeito Gente, gente A Xolinha A Xolinha, minha porquinha de estimação Ela comeu a comida que o senhor ia mandar pros pobres Que isso? Você ia dar comida de porco aos pobres? Não, não, não É isso? Não, não, não Nada a ver Pior, dona, que eu já tinha vendido essa comida aí toda em La Pessola da obra Que isso? Meu Deus, vocês iam vender a doação pro pessoal da obra? É isso que vocês vão fazer? Não, não, não Eu não tô acreditando É isso? E isso é uma confusão que tá tendo, entendeu, dona Suzy? Assim, esse porco não tinha que ter comido nada Vocês iam deixar um porco sem comida? Não, não, não Como assim? Não, não, não Não, não Não, não Essa mulher não entende as cor que a gente diz não Aramel é empresário Aramel é milionário Aramel ajuda os pobres Inclusive, Aramel tá ajudando a sustentar 20 bocas que a gente tem pra pular Isso 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 quer dizer que o dinheiro vem do tráfico? O quê? Não É isso? Não É isso não Mas que é doido Quem foi o corno que deixou esse sapato relado no hall de entrada, hein? Não foi nós não Não dá fé, não foi nós não E por que vocês tão rindo, hein? Quem tá rindo aqui? Quem tá rindo? Tá tendo eleições por acaso? Rapaz, na câmera apareceu duas almas cebolas deixando isso aí lá E pela latareira vocês dois É uma doação Doação é doar Então nós doamos pro prédio Então não é nosso, é do prédio Dona Silvana foi lá reclamar Chegou lá Virada num penteio de jumento por causa desse sapato aí E tem mais Ela é candidata síndica aqui do prédio E tá espalhando por aí Que a administração de Dona Santinha foi igual Isso aí, de minade, de minicina Isso não é ruim não Isso é bom, minha gente A açãozinha vai querer fazer que a avóinha seja reeleita Só pra ela não ter que pagar o condomínio Como é que isso é bom? Meu amigo, raciocínio Ok A imagem de Dona Santinha e Sãozinha Estão queimadíssimas aqui no condomínio E ela vai precisar de uma assessoria de marketing e política Opa, opa, tá, tá, tá Vixe, a Dona Silvana Rola, rola na portaria Alô, Silvana Velho, vem cá Eu tava aqui pensando e conversando comigo mesmo Oi, comigo mesmo E comigo mesmo me disse Como é que nós vamos fazer esse negócio desse marketing aí que tu tá inventando aí, velho? Deixe comigo, eu sou especialista em marketing Já pensei em tudo Ô, velho, mas você tá igual a Zefa, viu, negão? É gênio e fez caceta Vixe Maria, meu Deus Eu tava pensando aqui O quê? Pro povo poder votar na açãozinha ou na avóinha Só tem um jeito É tirar a catiga do rabo É o quê? É o quê, avóinha? É a Cholinha Ela pegou o rabujo Oh, meu Deus O rabo dela tava fedendo tanto Ó, tá uma catiga que ninguém aguenta Ave Maria, avóinha Sabe o que é isso aí? Não, não sei Se é os cachorros deste prédio aqui Os cachorros vivem do jeito que quer viver Aí passa as catiga Olha, avó, esse condomínio está uma bagunça Está uma bagunça? Uma loucura Se eu for reeleita, minha filha Eu vou fazer, sabe o quê? Um galinheiro e um chiqueiro lá atrás Isso, vai ficar bom o condomínio Vem, me diga uma coisa A senhora acha que a senhora vai ganhar? Claro que vou, meu filho O povo me ama Vixe Oi, o que é isso? Atendi, o que é isso? O telefone O que será? O que será? É hora dessa? Bala Tá baixo? Ah, tá Oi Não, isso aí não é... Quem é? É o quê, Cris? Não, isso aí... É o demônio, vó Dona Silvânia, é o seguinte Tá bom... Tá cortando... Eu tô entrando no túnel aqui em casa Valeu Valeu, diabo Pode retubar o campo É o quê, Cris? O que foi, Cris? Jogue aí duro Dona Silvânia espalhando mentiras pelo condomínio, vó É Ela está difumando a senhora e sãozinha pelo condomínio inteiro E dizendo que a senhora é fake Feia é ela É horroroso Ela é feia Não, não, vóinha, não é feia não Presta atenção Ela tá querendo dizer Tá querendo dizer aqui Que nós tem que procurar ajuda Nós tem que ir lá na açãozinha Pedir pra açãozinha Conversar com o Aramel Pegar dinheiro Pra ele investir na campanha É verdade Porque ele investir na campanha Dá certo, senão a gente vai pra eleição Vai por aí A imagem de vocês tá queimada do condomínio, vó, vóinha A senhora precisa Queimada? Tá queimada Queimada como? Arranharam a imagem Ai, meu Deus, ó Se a gente tá com a imagem arranhada, meu filho Vamos chamar Aramel É É ele é que conserta todas as antenotes É, só ele faz isso Então, bro, então vamos lá Vamos arrumar que eu vou falar Aramel Ah, mano, brincadeira Mal apertei o play Já tem que apertar o stop, mano Quem que é? Bom dia E aí, firmeza, dona Silvana? É, firmeza, não tem como tá firmeza Porque tem como tá firme com uma música alta desse jeito? Eu apertei o play agora, mano Já me incomodou Ah, dona Silvana, você sabe o que que é? É que assim, eu já acordei muito feliz, né? Ah, tá, e o que que eu tenho a ver com isso? Ah, é que quando eu acordo assim, feliz, sabe? Eu gosto de cantar Eu parado no bailão No bailão Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Não precisa começar, tá? É inclusive... Senta aí, vai, vamos tomar um café Não, não, obrigada Inclusive, manda um recado pra Sonzinha Tá? Que ela já pode sentar e chorar Porque é contra a Santinha e Sonzinha Voce aqui em Silvaninha Você tá participando da eleição, é isso? Isso Ah, mano Saquei Ah, mano É cheio da gentileza, né? Dos Larry Garrett, tem que abrir as portas, mano É, uma porta mesmo Ah, tá bom, vai lá Quem é, meu amor? Silvana Já chegou aqui, eu todo alegre, todo feliz Já chegou aqui cortando a minha onda, mano Lá vem ela Colocar água no nosso chope, a bicha petulante Pera aí, né, Sonzinha Uma hora dessa é suco, mano Ela veio aqui e foi encher meus patová, mano E ela mandou um recado pra você Diz que você tá cansada e triste Olha pra ela Eu não tô nem cansada nem triste Falou que é pra você sentar e chorar E que ela vai ganhar as eleições aí De você e da coroa Santinha, mano O quê? Mas é muita petulância, viu? Eu não ia nem comentar, mas já que você comentou, né? Tem mó petulância mesmo, grandão, mano Eu vi Aramelo, não me faz esse papel Adelaçãozinha Olha o que é que estão espalhando por aí, olha aí Vamos derrubar essa administraçãozinha Que está aí e não faz nada Que horror! Mano do céu, não tô entendendo é nada, mano Tão falando um monte de coisa aí Até fake news, viu? O que é que ela falou? Fala, fala o que é que estão falando Ela disse pra quando eu voltar pra cá das coisas Tô pra dar aquele negócio pra me deixar lá Se tiver algum problema E eu esqueci Ô, minha linda, não esquece não Que eu preciso saber o que estão falando de mim, Severina Lembra aí, meu amor Você vai lembrar, vai, vai, vai Tá, tá, é... Como é o nome daquela fruta bem grande Que tem dela mole e tem dela dura Jaca! Pronto! Ela disse que você, a Dona Santinha Deixa uma xolinha solta pra ir pelo codominho O que que xolinha tem a ver com jaca? É porque a Dona Silvana disse Que por conta da porca solta Muita gente já caiu escorregando no mijo da porca Vai pra cara dela, porca é ela, Severina Porca é ela, fedorenta Solinha vai pro pé do seu pé, mojorento Cheirosa Se prepara, se prepara comigo Ela tá virada no giraia aí Vem pra dar fomurro, viu? E digo de novo, vou dizer Silvana tá doida atrás da procuração de voinha E diz que vai derrubar você Ah, mano, peraí, mano Empurrar também não vale, não Não, não, mas calma, calma Temos um plano Temos um plano Cadê o plano? Já vindo, Sãozinha Ei Já mandei fazer as camisas da Vitória Ai, José, você quer isso aí? Isso é uma camisa? Não, uma luva de boxe, tá vendo? Não pra eu dar na tua cara, Jumeiro Não deixei de ser ignorante, Jumeiro Liga assim, perguntou besteira, leva rasteira E vocês vão vender açaí e qual praia com esse negócio aí, hein? Não liga pra isso não, Sãozinha Nossa empresa é especializada nisso aí Vamos ganhar fácil Ah, que maravilha Josepso, você tá bem, hein, garoto? Menino, você tá parecendo a Jane Ai, meu Deus, lá vou eu abrir essa porta toda hora Entra a gente aqui em casa O que será? O importante é que voinho vai ganhar Voinho vai vencer E vai se acostumando a perder, viu? Que hoje a cobra vai fumar Não, peraí, peraí, que aqui não é casa de fumante não, irmão Até porque a casa não fuma, né, meu amigo? Quem fuma são as pessoas Não, 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 não defronto Eu roubo cigarro Um cático de cigarro Um fumaça Um gosto social E você, hein? Queridinha Queridinha não, viu? Que eu garro ódio de quem me chama de queridinha Eu sei que a briga tá boa Mas o povo tá querendo saber da eleição pra cinto Cadê a urna? Cadê os papéis? Cadê as pessoas? Como é que é? Lá embaixo? Aqui em cima? Ai, meu Deus Aqui na Itaquera não, Cafusso Aqui a eleição é feita via internet aqui Pelo portal do condomínio Ah E tem mais Assim que começou a campanha O povo já tá votando faz tempo Como é? A apuração vai chegar já Ah E fiquem tranquilos, viu? Que nós, da assessoria Sim Da chapa Santinha Estamos preparando uma live Pra transmitir o último discurso Cade embora, Clésio Cadê? Atenção, atenção, hein? Faz teu nome, Clésio Ó você que está assistindo aí Preste bem atenção Não perda Hoje Terá uma votação Para falar agora E comunicar Com os moradores do condomínio Com vocês O nosso deputado No momento Na realidade No momento Queria falar-me pra vocês Pior do que tá Não fica Por isso Que o meu voto É na Sãozinha Votarei nela Pois que Sãozinha É uma bestada Ela é uma pessoa Que ela gosta de animais É verdade Eu tô com ela Estamos com ela Sãozinha Pra ganhar Agora o pessoal Que a eleição vai terminar E quem for fazer discurso Faça curtinho Assim que tem coisa Calma, calma, calma Que quem vai falar por mim É a pessoa Tá, querida Que tem a minha Procuração Que é A quenga Véia O quê? Me chamaram? Não É que eu tava procurando A quenga do cocu Que me dá sorte E não achei Mas eu vou falar assim mesmo Viu? Vou pronunciar assim mesmo Viu? Isso, dona Santinha É isso aí, vó Fala Fala, vó Fala, vó Fala Pode falar pra essa mulher Que a senhora tá vendo aqui Primeiramente Eu quero agradecer a Deus Oh, Glória Segundamente A quem? A minha família Oh, quem? Os meus netos Rony Clayson É ele Rony Val Rony Valdo Então Sim E Maria da Conceição Sãozinha A Chaulinha A porca Eleita Eu vou botar pra torcer Pra torar Pra torar Isso, vó Isso, vó É, é Botar pra torar É verdade É verdade E tem mais uma coisa Peraí Tem mais uma coisa Quem não votar em mim Que vai lá pra Baixa da Égua É verdade Bahia 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 Já ganhou Já ganhou Já ganhou O Brasil está com você, Santinha Ih Acabou Acabou Acabou? Tá Tá bom, tá bom Agora chegou minha vez Com licença, por favor Eu quero também me pronunciar Peraí Não me empurra Não me empurra Não me empurra Não me empurra Fecha a mão Aqui Então, meu povo Não votem nessas duas erruelas Corta pra ela Não 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 A chapa só funciona na boca da Santinha Porque essa outra aqui Corta pra essa outra Não faz nada Não mexa na câmera Não faz nada Então vota em mim Toma a coisa certa Entendeu? Já tá no papo Acabou 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 Tá no papo Então vamos fazer uma corrente, gente A votação tá vindo Vamos fazer uma corda Que é maior Vamos fazer uma corrente Estão processando aqui Ai meu Deus Tá apurando Rufem os tambores Ai meu Deus Ai meu Deus Quem vai ler o resultado É a Missy Crato 1988 Severina Tá bem conhecida como My Love Vem, Severina A pessoa Que ganhou Foi Silvana Ai meu Deus Minha nota é pior Minha nota é pior Minha nota é pior Não é possível Eu ganhei Acabou aqui ó Mamata sãozinha Tá doida Entendeu? Pra começar Viu? Vamo aqui voltando pra posição Mas menina tava pensando nisso Agorinha mesmo Que coincidência Isso é baixa Olha, olha que mulher Baixa Baixa E o que a gente vai fazer agora Com a festa da vitória? Distribua a camisa Me dê as camisas Vamos Vamos pelo menos Fazer a festa da derrota Né, pai? É Mas pelo menos A gente tem a nossa festa Né, velho? Tem uma festa Que se diga Nossa, meu Deus Calcinha preta vai tocar Mas Mas tem festa Tem festa, né? Se não estiver gostando, meu amigo Pegue o beco daqui Porque toda essa festa aqui que eu organizei Faz parte do pacote de liçãozinha Meu pacote mesmo não, meu amor Que o combinado era que você me fizesse ganhar Tudo bem Olha que eu nunca pensei que aquela cobra pudesse ganhar É E ainda disse que a cobra ia fumar aqui dentro, mano Fumou mesmo Pode Toda vez a gente nunca ganhar dinheiro Nunca rechegar a forma Braguinha O que é que tu tá fazendo aqui, Braguinha? Vem anunciar o pronunciamento da senhora excelentíssima síndica eleita popularmente pelo povo Eita Eita Dona Silvana O que é isso? A eleição foi anulada porque Dona Silvana tava devendo o condomínio O que? Dever não Atrasado É diferente 10 anos atrasado Olha aí, rapaz Ela tava dando lição de moral na gente Estava deformando aquela senhorinha ali Oh Deformando a nossa irmã Você é... É o estalonatário Vem a psicopata Corrúbida Condida E conforme o estatuto Quem deve não pode assumir Não pode Olha, velho, então vem a cá Pera aí que eu não tô entendendo mais de nada Pera aí, velho, então ela tá desistindo do cargo, é isso? Na verdade eu vim aqui renegociar minha dívida com a síndica E falando em síndica, é... Eu sempre te admirei, essa personalidade forte Essa pessoa maravilhosa Alguém já disse pra senhora, dona Santinha Que a senhora tá linda Chega de conversa fiada, vai embora Que sua praça A senhora é linda Tá lá, Natalha Olha o que tá roca rodas do Guaranhão Quer dizer então Que a chapa Santinha ganhou Ganhou Então tem dinheiro O nome dela é E aí, Aramel? É, meu filho, a namorada tá aqui do outro lado, rapaz É com você mesmo, preguiçozinho Que eu queria falar, viu? Bora, levanta pra trabalhar Bora, 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 bora Eu não te disse, Aramel? Eu te falei como era É pra gente, é tudo desse jeito, meu amorzinho Minha florzinha de cactos Você não me dá um beijinho quando você chega Você tá muito agressiva comigo, cara Meu amor, comigo é assim Se não for pra comer, eu nem esquenta Olha! Viu? Bora logo, bora logo trabalhar Que meu negócio é trabalhar Tem que ter disposição aí, hein, mano Tá soltando É, eu tenho disposição, meu filho Só que hoje eu estou com disposição De ficar no sofá Braçadinho de coxinha Ai, graças a Deus Ei, você aí também, viu, outro Vagabundinho pá Venha-se embora os dois pra trabalhar Vamos embora Oh, misera Eu não posso ter muita pressão não Porque a molinha lá atrás, ó Tá solta Eu te caio todo dia aqui Caramba Vocês parem de me enrolar, viu Venha-se embora os dois Que vão os dois lá pra Itaquer Arrumar aquele cabaré que vocês deixaram lá Cabaré? Aí chama nós dois Chama nós dois de vagabundo Como se desse pra dois vagabundo limpar um cabaré Eu disse como era, né, Aramel? Você sabe como é que é? Eu falei do jeito que eu falei Olha aí como são as mulheres É, mano, as minas Tem umas minas que são treta mesmo Eu mesmo tive uma mina, mano Que ela sumiu do nada Mentira, Aramel Ela tava doida Sumiu por quê? Eu não sei Eu sei que um dia eu acordei Olhei lá na geladeira Tinha um bilhete assim, ó Acabou tudo Eu abri a geladeira Tava cheio de comida Vai entender essas minas, mano Hum, que coisa mais linda Reunião familiar? É não só familiar Como amorosear Você, minha linda Yá Irmão... Nós somos o quê? Irmões Tem um dinheirinho pra ajudar a nossa bodeguinha Eu posso ajudar vocês Ajuda? Olha aí, Cleice, as coisas melhoram Vai dar certo Minha filha, se for patrocinar um outdoor da bodega Eu quero sair no retrato Pronto, tá aqui, ó Olha, rapaz E é de comer isso aqui? Isso aí é um cartão de visita Porque é isso aí Família É pra essas coisas Menos pra dinheiro, rapaz Amanhã ajuda a gente aí O negócio tá ruim pra gente, cara Ainda mais agora, meu Deus Que eu tô nessa situação, ó Ó, ó, ó Periclitante Vocês acreditam que hoje eu tive que comer um brioche amanhecido? É melhor do que amanhecer com o brioche comido, né? Tá querendo me meter, não Mas já me metendo aqui, né? Que esse negócio é meu Isso aqui é um cartão de visita, amiga Isso aí é o cartão do chefe, que é meu amigo Que também, além de chefe Ele é crítico do jornal O Diário da Pauliceia Outro chefe vai vir aqui pra dentro? Outro chefe? Já basta a chefa da Azefa que quer mandar da gente Eu chego de chefe É gênife, cacete Ó, eu posso ajudar vocês Eu já tive chefe, eu já tive muitos Tu não é milionáriozão, bichão Como é que eu queria ter o seu chefe? Que é isso aí? A Aramel teve muitos chefes Mas chefes de cozinha Que trabalhavam para o Aramel Em vários dos seus restaurantes Conversa Ele é muito rico É, mano, nós é chique, né, mano? Ah, sim Já achei que tu tinha sido empregado Fia, não tem como um rapaz desse presente Um rapaz desse jamais ia ser pobre, né, fia? Gente, é o seguinte Se o Pierre Eiffel gostar da comida de vocês Ele vai divulgar no jornal E aí, meus amores, vocês vão sair definitivamente do anonimato Minha gente, essa é nossa chance A gente precisa cozinhar um negócio especial pra gente sair do anonimato Oi? Tive uma ideia? Uma ideia, Cleiton? Uma ideia? Qual é a ideia? Sabe qual? Ricardo Este rapaz já trabalhou com vários chefes Sim Então ele sabe comandar as pessoas Comandar Por que que a gente não contrata este rapaz Eu tava pensando agora nisso Para nos ajudar na nossa comida já que ele sabe Sim Espera aí, vamos devagar, né, mano? Porque assim, de comida eu só entendo mesmo de marmita, né? Marmita? Meus amores, Aramel entende de marmitas sim Marmitas gourmet Gourmet O que eram as especialidades? Ah, menina, eu tive outra ideia agora Qual a ideia? Ó, você ser o mais ricão, né? Um ricão desse nunca deve ter provado uma marmita gourmet É claro que chefe não vai comer marmita Quem come marmita é os peões do chefe É jumento Você é abestado, rapaz Tu não pegou a ideia que ela falou Ela tá dizendo que como o cara é rico Nunca comeu marmita De repente ele come a marmita Pensa que é uma... uma inguaria Ah... Pode ficar rico Milionário Bill Gates Marcos Troft Kate Apeuri Perica! Tá bom, meninos, tá bom Eu deixo Aramel vender os seus serviços de consultor sênior De culinária, né, meu amor? E garanto pra vocês, viu? Não vou cobrar caro não, tá? Precinho, ó, de família Também se o homem aí, o homem ricão Pagar pela comida da gente A gente vai ter dinheiro pra pagar A consultoria da Aramel vai dar certinho Mas meninos, lembrem-se Que Aramel vai ser apenas o consultor, tá? Vocês precisam contratar um chefe Verdade, a gente tem que pensar logo nisso Chefe, chefe Sabe o que a gente pode cozinhar? Planta assada! Planta assada? As espadas de São Jorge, que eu plantei lá no escudo do Minho, estão tudo assada Queimou Vocês sabem onde é que encontro protetor solar? Quem sabe dessas coisas é a Severina Mas Severina, meus amores, não tá em casa não Só chegou pra mim e avisou que tava saindo numa excursão de domésticas pro Guarujá Guarujá? Vem, meu amor, vem aqui mexer no meu canal Ah, esse televisor aí eu conheço, meu filho É aquele de tubo, sabe? Vixeira E ele está entubando todo mundo por aqui Eu mesmo não Mas a minha, ele não entuba não, viu? Deu no livro Eu tô de olho, eu não entuba mesmo A senhora tá o quê? Não entuba mesmo, a minha não entuba Eu tô de olho Vale, meu Deus Seguinte é esse Agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão atrás desse chefe Que é pra cozinhar esse negócio pra gente e a gente ficarmos ricos É o que é isso? Nós não somos sócios Sócios é tudo meio a meio Os problemas também, nega, tem que ser dividido Meio a meio, coisa nenhuma Caso você não se lembre, eu sou majoritária Eu tenho 51% dessa empresa Eu tô vendo dois Ai, sai, menino Ai, rapaz E vocês são meus submersos Então eu, por votação maioritária Decido que vocês, que vão atrás do chefe, né? E ó Miserá Se virem Miserável do trabalho Escravidade com os outros Miserá E não demore, não Ei, você tem que me ajudar também, cara Só tenho uma ideia Uh, papai Eu vou ser o empregado wi-fi Tecnológico, sim Não, aquele que não precisa tá perto pra ninguém ver Não, não tem Não, não Ei, você vai me ajudar Eu vou-me embora, Cleio Você vai me ajudar sim Você não é doido? Você não tá ficando doido? Vixe, menino Vixe, menino Eu não almocei ainda Já tive uma indigestão dupla Daí, Severino Tá por aí? Que cheiro é esse? Você tá sentindo o cheiro? Não foi eu não Cheiro bom, rapaz Cadê? Ah, deve ser da minha marmita aqui Ah, de comida? Mas nem rei não Que só dá pra mim e Severino aqui Sim, eu não vou roubar não, rapaz Isso aí não Eu quero saber o que tem dentro Ah, isso aqui é uma mistura balanceada, rapaz De dobradinha gratinada Com buchada, sarapatel, fava, miolo de capão Adorei E tudo refogado na cachaça Que é pra poder matar os micróbios Ô, negão, me diga uma coisa Foi tu que fez essa delícia? Não só fiz, mas com esse prato aqui Esse dito prato Eu ganhei foi um concurso na festa do corno com fastidio Ele ganhou um concurso, Cleiton Esse rapaz aqui Pode ser nossa salvação É ele Não, senhor, não me metam Eu não quero com raça não Tô fora, tô fora Ô, Xuxuxuxu, o que foi, rapaz? Não sei Vocês querem me metendo em outra trapaceira de vocês Ô, Braguinha Se você for nosso chefe Você vai nos ajudar E se o gastronomo lá gostar da tua comida Nós vamos faturar, vamos ter cliente Ajude nós, pai Quebra esse galho, faz nosso nome É, mas não vai dar não Porque eu não posso abandonar a portaria E hoje eu tenho que sair com Severino Nós temos assim um processo pirotécnico Meu Deus, ele quer bem dizer que o pirotécnico dele presta ainda Morreu isso na magota e abestada É que eu prometi pra ela Que a gente ia soltar umas bombas Pra relembrar o São João do Nordeste Show a cabeça de caixa d'água de dois mil litros, ajude nós Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar a receita com vocês Vou escrever, passar limpo, depois entrega A receita Até uns cucos de grudo que nem você faz Não, pelo amor de Deus Agora deixou em mimar Que o Severino deve estar morrendo A receita Não, ele deixando a receita Se ele deixar pra gente já ir Nós faz Sabe o que a gente vai fazer agora? Não, não, nós temos que decidir na sorte Hã? Na sorte, a sorte é justa Então vamos no mamãezinha Vai Mamãezinha diz que eu escolheste este daqui Eita Mas como eu sou teimoso eu escolheste, tá? Toma Três polenta e lá tá tá Cebola e a bebe a bebe a rola e a lá Cebola Ô velho, o cara escreveu isso aqui e foi com os pés, foi? E aí, cunhado? Como é que tá o esquema aí? Tá quase tudo pronto Que cheiro estranho é esse, mano? Mano, eu tô fazendo do jeito que o nosso consultor Tem aqui as coisas divinas, tu não pediu? Botei o ingrediente divino que você pediu E o que que você colocou? Amém do in Nesse instante do tempo Ô mano, você tá seguindo a receita do Braguinha, mano? Eu tô seguindo tanta receita de Braguinha Que a receita também tá me seguindo de volta Mano, você se liga porque daqui a pouco Por aquela porta ali, ó Vai chegar um cara aí que ele é bambambam das culinárias, mano Ó o pesado, ó o pesado E aí, meus amigos? Alguma coisa de boa que preste? Rolando por aqui? Sobre controle, estou seguindo as normas do nosso condutor aqui É consultor, né, mano? Só não tô entendendo esse negócio aqui de perfumaria De fumado, isso aqui é coisa de rico, meu amigo Deixa de ser besta É porque rico gosta de comida com gosto de fumaça É, isso daí já foi coisa da sonzinha, né? Pra deixar o prato assim mais chique Ela tá ali me ajudando na consultoria, mano Mas mostra como é que é Mostra pra gente aqui Aqui, eu já trouxe o carvão, rapaz Bota aqui Rebote aqui um pouquinho Bota Aí, ó Ô, agora tá defumado Vai ficar bom Será que fica bom? Quer provar, bebê? Pera aí, pera aí, mano Que eu vou lavar as mãos Pera aí E cheio de frescurinha Pega micrópios O chefe chega que hora, não chefe? Velho, já rapatrou O chefe ainda não chegou Mas rapatroua tá aqui, hein? E aí a comida tá pronta Mais do que pronta, minha filha E outra coisa, cadê paiinho? Vocês disseram que ele era o chefe? Quem foi que cozinhou isso aí? Nós Nós mesmo Ele deixou a receita pra gente E nós só fizemos fazer Tem problema Como é que vocês fizeram essa comida, minha gente? Como é? Nós vamos lhe dizer Na base do repente No repente você vai saber a receita Porque você merece nossa chefa Zefa Preste atenção É um punhado de São Paulo e o Nordeste misturado Só por dinheiro a dar nisso Comprado bem arriscado E veja só, essa receita Não tem como dar errado Com o Clê Silvadinho Ô duplo de caba macho Que bota um pouco de dureiro Fome, esperteza e carinho É risada com certeza É só mexer direitinho Tem um punhado de São Paulo e o Nordeste misturado Só por dinheiro a dar nisso Comprado bem arriscado É com o punhado de São Paulo e o Nordeste misturado Só por dinheiro a dar nisso Viu? Já que vocês já fizeram essa cagada Vamos pelo menos provar antes Pra ver se esse negócio tá praticando É, vamos experimentar Vamos experimentar Bonjo! Eu vou pra onde? 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 Não, rapaz Eu vou pra onde? Jesus! Ah! Ah! Que prazer! Ah, seu pior Eiffel Que prazer Ser ver o senhor aqui No nosso estabelecimento Eu adorei ter vindo Eu adoro Essas coisas rústicas Ai, que coisa linda O senhor que gosta Tem mais duas coisinhas rústicas aqui Deixa eu lhe apresentar Isso aqui É o Clayson E esse aqui É o Vadim São nossos Ser chefes Que prazer Toca aqui, velho Olha o caminhão do leite Olha o leite Olha o leite Olha o leite Ai Mini, desculpa Que horas passa o caminhão de novo? Eu vou... Que jair Eu tô rindo Eu tô rindo Tá na nossa, viu? É bom, rapaz Ai, esse aqui é o Aramel Nosso consultor Vem, Aramel Ai, delícia Que isso, mano? Não! Que delícia Comida supervisionada pelo senhor Foi o que eu quis dizer Ah, prazer aí, hein, mano? Não, satisfação Prazer é outra coisa, né, meu filho? Ai, porque a gente não vai sentar Né, afinal Sentar Adoro sentar Vamos sentar Senta, senta Vamos sentar, Aramel Faz as honras Senta do mesmo lado Não, não Tô bem aqui em pé, tá, mano? Tô legal aqui Tu tem que ajudar nós, negão Olha o que custa, velho Só uma sentadinha Senta, senta, senta E ele tá pedindo pra sentar do lado É muito melhor você sentar Sente do lado, rapaz Sente do lado Ele tá pedindo do lado Senta, Aramel Ah, aproveite Senta, senta pra ganhar vintém Bom? O menu? Hein? Que isso, mano? Que papo é esse pra cima de mim, mano? O menu? O menu, não O aramel cardápio Claro, seu Pierre Ah, merci beaucoup Espetinhos Coração, salsichão Adoro salsichão Carne, frango Mas como se chama o prato? Não precisa o senhor chamar A gente leva até o senhor É Não é isso que eu tô falando É que todo prato tem um nome Às vezes o prato tem o nome do chefe Todo prato tem nome Tem nome Tem Marmitar Marmitar De chifre de boi De chifre de boi De chifre de boi De chifre de braguinha Ah, pesado Caraca Seu Pierre, eu tive uma ideia aqui Qual a ideia? Igreja o prato vinho É chique Agora na Europa tá bombando O senhor ir lá Claro que eu vou Vem pra vó Eu acho inusitado Uma coisa maravilhosa Eu vou Aqui está ele O nosso prato Pei Douglas? Não, não O cheiro me dá Me dá um pouco de sono É isso aí A gente pensou Em um prato de canção de Niná Pra relaxar esse povo coisado Que vem tanto coisado Da cidade grande Pra ficar relax Que lindo Obrigado Que lindo Porque é um prato que pensa no social Sim, claro É um prato que pensa nas pessoas Viu? É um prato muito legal Você pode cheirar, ver perto Experimentar Posso abrir? Não, o que? Eu abro, parro senhor Aqui está Mas o senhor aprendeu francês com uma rapidez A gente pega o sotaque rápido Meta a cara Meta Meta Nenê Cholinha Mamãe A porquinha linda Do tio Foi bom o passeio? Não foi? Eu vou beber água Nenê Vamos descansar Daqui a pouco Viu Negona A gente vai lá pra voinha Viu? Vamos pra casa da voinha Mas primeiro Descansar um pouquinho Você está muito cansada Nenêzinha Olha o porquinho ali dessa cholinha Mas está tão fedoreto Tá pôde? O que é que tá pôde, maluco? Não está sentindo não a caatinga? Aqui eu dei descarga Deixa implicar comigo, cara Eu estou falando da tua caatinga não, Cleio A toa já estou acostumada Eu estou falando da caatinga de cholinha da porquinha Tá comendo repolho, é? Lavagem de repolho, Nenêzinha Passa um dia cuidando da porca Ela fica falando igual o bebê Meu filho, você está pegando As maninhas da voinha de mim Mas esse bicho aí Eu não fico fazendo isso, não E o pior é quando começa a falar que nem gente, né? Eu, meu amigo, não sei não, viu? Eu não vou mexer com isso, não Não, você está tranquilo Dois vigaristas sem fazer nada como sempre, né? O vizinho viajou e mandou perguntar se vocês conhecem algum cuidador pra cuidar desse bichinho aqui, ó É um peixe, é? Não! Um canguru, tá vendo? Tô vendo a orelha pular e dar um golpe de boxe em tu, jumento Rapaz, tu trouxe a ferradura Você é ignorante, bicho grosso Comigo é assim, meu amigo Perguntou besteira, leva rasteira Não fala mais comigo, não Eu quero, porra Ou não É de boa? É, eu acho que era aqui Tive uma ideia, José Epson Diga ao vizinho que nós somos cuidadores de animais Somos? Agora somos Onde é que existe cuidador pra peixe? Existe, sim Vai que ele não sabe nadar Vem que não sabe nadar, rapaz Ih, Xolinha É muito manhosa do titio Essas manhas que o pão titio gosta Tá parecendo um... Um bebê Não, Xolinha pra voinha é mesmo que ser um bebê Ela trata como se fosse Não, não, Clei, senhor Não é o bebê da voinha, não É um bebê O quê? Meu Deus, algo de errado não está certo? A Xolinha se transformou no bebê Isso é o que dá Colocar dois animais pra cuidar de outro animal Meu Deus Só podia dar nisso, né? Vocês não estão cuidando da porca Imagina o peixe Nós temos que destrocar Que ele já está trocado Eu estou falando é trocar Tá todo cagado, menino Ai, neném Tudo bom? Ô, porra Eu não falei palavrão na frente da criança, não? E agora o que a gente vai fazer, cara? A gente vai lá, volta onde a gente foi A gente troca e a voinha não vai saber de nada A praça é perto Vamo lá Não tem problema Essa é a ponteira aberta, ponteira A Males que vem piorar mais ainda Ó, a dã Santinha disse que arranjou o namorado pra Xolinha E quer que eu leve ela lá pra ela conhecer o pretendente Então eu vim buscar a porca, cadê ela? Tá, tá, tá aqui Tá aqui, tá aqui Descansando um pouquinho Cansado, vixi, correr muito Rapaz, eu não sei não Mas não tá cheirando bem Não se preocupe não Já já vão trocar aí Ei, o quê? Doida, não Não, é porque quem pegou foi ele Aí ele tem um negócio, um negócio de honra Que quem pega devolve Ele tem palavra Meu amigo, eu não devia não, mas vou confiar em vocês, hein? Olha lá, leva a bicha lá, hein? Faça-se embora, meu Deus. Crenca grande, se meter, os dois fazedorzinho de merda, né? Agora, desesperadamente, vai ficar Dona Santinha quando descobrir que no lugar da porca tem uma criança chorona dessa. No caminho dos jardins, é a praça. A gente troca os cestos, pega a porca e devolve o filho da mulher que tá pegando. Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Amanhã não vai descobrir. Oh! 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 Ei! Quem tem leão, levanta a mão. Ninguém? Eu já vi um leão. Onde? No circo do meu pai. Ele fez, o papai fez um desafio. Aquele homem que tiver coragem de entrar na jaula do leão e fazer o leão se sentar, eu dou cinco mil reais. Aí um cara levantou a mão, ó, só um dedinho assim. Que conversa é essa que tinha gente pra enfrentar um leão, rapaz? Chico Madenusa. Como é o nome do rapaz? Chico Madenusa. Por quê? Madenusa porque tinha uma camisa que era made in usa. Aí a mãe dele colocou o nome de Madenusa. Chico Madenusa, corajoso, foi lá. O papai disse, olha, tem que colocar. Menino abastado, coloca o leão pra aceitar. Ele entrou na jaula. Chico Madenusa. Conversa é essa. Olhou pro leão. O leão... Chico Madenusa foi no saco do leão. Vixe! O leão... Chico Madenusa ganhou cinco mil reais. Comeu cinco mil contra o teu pai. O papai disse, olha, Jesus, eu vou morrer. O que eu vou fazer agora? Aí mudou o circo. Sim. Aí fez outro desafio. Senhoras e senhores, o homem de coragem que vier aqui e colocar o leão pra dizer sim e não com a cabeça, sem tocar nele, vai ganhar dez mil reais. Dobrou a posta. Dobrou. Lá e vinha um dedinho levantando lá em cima na equibancada. Que conversa é essa? Adivinha quem era? Quem? Chico Madenusa. Papai olhou e disse, você? Chico Madenusa? Ele disse, sonhou. Ora bolas, ora bolas. Chico Madenusa entrou. Leão olhou pro Chico Madenusa. Chico Madenusa disse, tá se lembrado de mim? O leão. Quer levar outro chute nos ovos, leão? Ganhou de novo. E essa confusão aí foi no circo do pai dele. Vocês têm que ver a confusão por causa dessa porca na nossa casa. Presta atenção. É aqui. Meu Deus do céu. É tu. Tu é doido. Tu não é certo da tua cabeça não. Tu não bate direito. Como é que tu achava mesmo que a mulher ainda ia estar na praça? Sendo que o filho foi trocado por um porco? Que diabo de menino feio é esse que a mulher não percebe que trocaram o filho dela por um porco? Como é isso? Gleício, mais de uma hora ou outra ela vai vir. Ela vai perceber, nego, que ali é uma porca. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai vir devolver. Calma Gleício, vai dar certo. Não sei, não sei, não sei, não sei. Olha aí, tá vendo? Meninos. Eu tive a impressão de ter ouvido um choro de uma criança. Cadê o Cleio chorando? Cleio chorando. Com saudade da Diff, né? Com saudade da Diff. Com saudade da Diff. Com saudade da Diff. Porque tinha que voltar por causa das coisas pra parar que o negócio me deixou lá se tem algum problema aí. É o quê? Esqueci! Não, meu filho, faço a forcinha. Como é o nome dessa parte de baixo aqui do sapato? Como é? Sola! Pronto, lembrei. A dona Santinha quer ver a Xolinha. O que é que tem a ver a avóinha ver a Xolinha com Sola? Ela sentiu tanta falta da Xolinha que agora nada há com Sola. Nada há com Sola é o choro de Cleício. Esse choro tá vindo aí dessa cesta, deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. Quem é o responsável por isso aqui? O Vadinho foi dar umas voltas por aí e voltou com isso aí, cara. Muito bem, Vadinho, faça e assuma. Pai é assim, tem que assumir. É o quê, velho? Eu já liguei pra tudo quanto foi de hospital. Não deu entrada nenhuma, Xolinha. Hospital? Que história é essa? Xolinha é uma porca. Nossa, essa é a minha cabeça. A senhora quer que eu ligue pras clínicas veterinárias? Não. Liga pro açougue! Vai dar certo, eu já falei que dessa forma dá certo. Esse plano dá certo. Pente social é bomba. Ô, voinha, não chore não. Ô, voinha, ô, voinha, sacode esse choro, engole a poeira com terra e tudo que nós vamos dar a volta por cima. É, voinha. Eu não quero dar a volta por cima nem por mais coisa nenhuma. O que eu quero é minha porquinha, Xolinha. Voinha, 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 nós rabolamos um plano. A gente vai fazer um apelo na internet. Como é que é isso? A gente vai fazer um vídeo, vamos postar na internet. As pessoas na internet adoram achar as coisas que a gente perde. E eles vão trazer pra gente aqui em casa. De certeza. Voinha, só faça aqui comigo. Vamos lá. Levante aqui. A gente tá voinha na internet. Vou começar, beleza? Povo da internet. Hoje de manhã, quando estávamos na praça, fazendo a nossa caminhada matinal com a nossa porquinha de estimação, o destino arrombou de nós. Infelizmente, trocamos a cesta. Um bebê veio parar na nossa casa. E alguma mulher está andando por aí. Com uma porca. A porca Xolinha é nossa e tem muito valor na nossa vida. Valdinho, mostra o cartaz pro pessoal identificar. Olha só, no Rony Repórter de hoje. Aqui está. Mostramos a cara dela. Ela sumiu e nós queremos ela de volta. O endereço está aqui no post, aqui embaixo. Se você puder, traga-nos. Voinha, sua vez agora, voinha. Fala, voinha. Que mulher essa aí? É a senhora. E esse homem aí nem parece gente? Sou eu, voinha. E eu e a senhora? Fale. Só fala, vó. Só fala. A Xolinha é minha vida. Sem Xolinha eu não consigo ter sentimento da vida. Não tenho nada. Às vezes eu sonho com ela e ouço. Ouço ela me chamar. É a senhora. É a senhora. É a senhora. Já foi, vó. Já deu. Já deu. Ficou incrível. Ótimo. Eu vou cortar só o final que o povo se assusta, né? Pessoal não... Vamos postar? Vamos postar lá dentro? Vamos postar. Voinha, nós vamos postar e eligerir. A internet lá dentro é melhor. Voinha, vai bubar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai dar certo. Vai dar certo? Oh, meu Deus. Será que é a porquinha já? Ah, muito prazer. Investigador Juarez, a seu dispor. Dona Santinha, esse aqui é o detetive que a Dona Sãozinha contratou por menino. Exato. Ah, sim. Fui solicitado pra investigar um caso de desaparecimento. É, é minha filha caçula. Ah, sua filha caçula? Caçula caçula. Fica à vontade, viu, Dona Juarez, que eu vou passar um cafezinho. Tá certo. Muito obrigado. Senta aqui, por favor. Senta aí pra gente conversar direitinho, tá? Sim, mora. Muito obrigado. Tudo bem. Quando foi que a senhora esteve com sua filha pela última vez? Foi no banho de lama. A senhora dá banho de lama na sua filha? Ah, mas ela adora. Aí depois eu dou a ração pra ela comer. Ração? É, mas não é qualquer ração não, minha filha. É ração com sabor de lavagem. Ela é muito bem cuidada, viu? Como é que é essa sua filha? Ela é linda. Linda? Ela é linda. Ela tem o focinho assim redondo, tem dois olhos, tem as orelhas de abano e tem também um rabo. Ah, você é o rabo da Xolinha? Ah, o rabo. O rabo. O rabo dela? É uma graça o rabo dela. Rabo, ração, lama. A senhora, por acaso, não tem assim um retrato dela? Eu tenho aqui um cartaz que eu fiz pra ela. Retrato de lama com ração. Essa é sua filha? É minha filha. Linda, não é? Não é muito bonita minha filha? Vai dar certo? Vai bombar. Vou descobrir. Ó, desses aí são meus netos, viu? Ah, agora entendi porque a senhora acha sua porca linda. Vai? Vai tirando onda. Deve ser o detetive esse rapaz. Alô, falou... Alô, falou... Alô, falou... Vadinho, Cleiço, prazer, bate aqui. Ó, o caminhão do leite! Ó, o caminhão do lixo! Ó, o leite, rapaz. Então, você deve ser o detetive, né? É, sou eu mesmo, detetive. Ah, sou o dispor. Vamos aos fatos. Vamos lá. O que que tá acontecendo? Ô, velho, a realidade é o seguinte. A realidade, eu estava com o cesto e sem querer houve troca. Eu trouxe o bebê da mulher e a mulher levou a porca que era o bebê da vovó. Tá vendo? Então, tá trocado o cesto. Foi troca do cesto. Ajude nós. Uma missão muito difícil. Por quê? Você procurar uma porca na cidade que é a maior consumidora de bacon, que tem... Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não fala uma coisa dessa! Eu não digo mais! Não falo que eu fico nu assim! Pelo amor de Deus! Isso não, minha senhora! Isso não, minha senhora! Por favor! Não chora e não! O caminhão é longo, mas eu vou achar chorinha! Poxa! Achorinha, meu amor! Meu Deus! Arrenda aí? Arrenda aí como é que é? Difícil o negócio, o senhor Jarex. Bom, mas eu já tenho várias anotações que vão me levar a uma conclusão. Uma conclusão, velho? Que conclusão o senhor chegou? A conclusão de que eu preciso procurar lá fora! Com licença! Fala-me, nossa senhora! Ai, Pedro de Lara! Isso aí é um doido! Isso aí é um doido, meu irmão! A porteira tava aberta, o touro entrou de novo! Oxe! O que é isso aí? Rapaz, olha o seguinte, tem uma mulher lá embaixo que disse que veio resolver toda a prazer parte de vocês! Meu Deus! E eu achando que era um fiteu, um chifudozinho que tinha nascido! Não, rapaz! Isso aqui é justamente o que vocês nos trouxeram há muito tempo! Olha, Xolinha! Esquecendo o seu ônibus! Oi, Xolinha! Aham! Ô meu Deus, eu não aguentava mais ouvir tanto choro vadinho! Acabei de interrogar uma senhora lá na portaria e tudo indica que ela é a mãe do bebê! Rapaz, eu não sei se é por causa dessa sua cara de corno, mas eu acho que você chegou atrasado nesse negócio, porque a mulher já me deu a porca, eu já trouxe a porca, já tô levando o filho dela... Oxe, tu quer roubar meu serviço? Ai, meu Deus do céu! Meu gente, já resolveu pra doendo, não tinha que achar uma coisa, entregar pra quem era o dono, pegar outro que tava trocado e entregar pra pessoa, se já achou e já resolveu, acabou o assunto, rapaz! Pera, parou! Eu fiz exatamente o que me pediram, só vim trocar, trouxer a porca, olhar o menino e vice-versa! Tá bom, mas eu fui contratado pra resolver esse caso! Devo muitos favores à dona Conceição! Com licença, que esse trabalho é meu! Tiago, é isso! Deu uma trombose, foi no braço do outro? Não, meu Deus! Esse aí é porque ele é um bom profissional, meu amigo! Já que ele tá levando uma vida, tem que chegar vivo, então ele tá protegendo! Ai, tá embora! Ai, vem, vem! Ô, Xint, cadê seu Juarez? Ai, meu Deus, conta pra ela! Não importa, meu filho! Não importa, sabe por quê? Porque já voltou pra casa a Xolinha! Ô, meu Deus do céu, Deus do céu, já estava ali, a gente saudade! Voltou! Voltou! É assim que nós ia achar! É assim que nós ia achar! Eita, eita, eita! Que maravilha que a Xolinha voltou! Pelo visto, desfizeram a treta, né, irmãos? Foi não, foi uma treta não, foi tudo certo! Ai, meu Deus! Eu sabia, o detetive Juarez é por retardo! Que bom que a porquinha voltou! eu já tava agoniado de ver a coroa triste, né? Mas então vamos comemorar. Vamos comemorar com... Um repente! O repente! da porta, bailou, mas de repente da porta o show da escola começou.